Virado de milho, meio quilo de milho verde cozido, uma colher de sal com alho, um copo d'água, uma colher de manteiga, uma cebola picadinha, cheiro verde picadinho, óleo, farinha de mandioca. Numa panela coloque a água e adicione o milho, deixando ferver bem. Coloque o sal com alho e mexa bem. Deixe ferventar um pouco. Coloque a manteiga, a cebola picada e o cheiro verde. Mexa tudo novamente e vá adicionando a farinha de mandioca aos poucos, até ficar em ponto de farofa.